Venho a Ti, meu Senhor Disposto a Te dar meu amor Pois preciso em meus dias Do alento e paz de Tua voz Diante de Ti, meu Senhor Entrego-me tal como sou Pois acalmas meus temores A minha alegria és Tu Tu me amaste primeiro, Senhor Completaste minha vida Com todo o Teu amor Já não posso viver Se não estás ao meu lado eu sofro Minha vida não teria sentido Sem Ti Diante de Ti, meu Senhor Entrego-me tal como sou Pois acalmas Meus temores A minha alegria és Tu Tu me amaste primeiro, Senhor Completaste minha vida Completaste minha vida Não quero nada Nada, nada, nada sem Ti Já não posso viver Se não Se não estás ao meu lado eu sofro Eu morro Minha vida Minha vida Não teria sentido Minha vida 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 Minha vida